Quem que era o ator que fazia roxinho? Marquinhos Vinter. Marquinhos Vinter, é grande ator, maravilhoso. E rolou o clima assim entre vocês, assim, fora da gravação? Pelo contrário, a gente não ia com a cara um do outro. Sério? Sério. Por que vocês viriam com a cara um do outro? Vou te explicar porquê, isso a gente ri hoje, né? Marquinhos é meu irmão. É, tive com ele há pouco tempo. Toda a paixão do mundo que eu tenho por aquele cara, e respeito e admiração. É, ele é maravilhoso. O Marquinhos, ele sempre foi um cara intelectualizado, ele veio do teatro. Sempre. Então, era um cara, assim, que tinha uma... Contestador, pensante. Exatamente, ele era um ser pensante e um cara que questionava as coisas, era um cara que tinha uma consciência política e artística e tal. E ele tinha um pouco de preconceito com a televisão, porque, naquela época, tinha falado, não, o ator de verdade não pode fazer televisão. Tem que fazer teatro, tem que fazer cinema e tal. É verdade, é. Existia muito isso na década... Ele era de São Paulo, eu acho, não era? Exatamente, na década de 80, 90, não tinha esse negócio, assim. Tipo, o ator de verdade não faz televisão porque estaria se comercializando ou se vendendo. Então, não estou dizendo que tenha sido isso, a gente nunca falou... Mas tinha essa levada, né? Paulo Tram mesmo dizia que foi fazer televisão depois de muitos anos, que ele se rendeu à televisão. Não, pois é, já teve várias passagens nisso, hoje as pessoas pensam um pouco diferente. Mas, enfim, aí, eu, naquela época, estava acontecendo coisa comigo que eu própria não entendia o que estava acontecendo, que era um sucesso estrondoso e é óbvio que as outras emissoras me chamavam para fazer programas. E a manchete era muito aberta com isso porque ela queria mais era que divulgasse a novela Pantanal. E aí, eu fui... Me perdi. Você estava, não sabe, falando que você... Eu perguntei se tinha rolado algum clima entre vocês. Não, então, aí eu comecei a fazer Gugu Liberato, fazer... Sabe, programa de auditório, assim, né? E aí ele falava assim, cara... Eu não lembro o texto, mas, assim, era uma coisa do tipo... Porque ele tinha preconceito, sabe? Com isso. Ele falava, não, você é atriz, você... E eu falava, caramba, gente, eu estou só curtindo, entendeu? Eu estou aproveitando e tal, mas não era assim. Então, eu sentia que tinha um pouco... E aí, um dia ele falou para mim, a gente não é da mesma praia. A gente é de praia diferente. E uma outra coisa que acontecia também, que isso daí se estendeu ao Paulo Gorgulho, é que o Paulo, ele tinha feito a primeira fase, né? Eu não gravei com ele, depois ele veio como Zé Lucas. E a gente começou a conviver porque teve um clima entre a Juma e o Zé Lucas, né? E o Paulo, ele... Uma vez ele perguntou para mim, falou assim... Cris, por que que você é tão antissocial? Aí eu falei assim, cara, eu não sou antissocial. A questão é que eu não bebo, entendeu? Não sei jogar. E eu acabo dormindo cedo porque eu acordo três horas da manhã para cinco estar pronta, entendeu? Para poder gravar. E eles tinham essa sensação de que eu estava me isolando por ser uma das protagonistas da novela e não era... Você estava com uma responsabilidade enorme também. Não, Renato, não. É isso que eu estou te falando. Isso é que eu estou te falando. Eu não tinha noção da responsabilidade que eu tinha. Eu não tinha. Eu simplesmente vivia. Só que as pessoas me cobravam. E tinha um espaço lá, que depois eu escutando os atores contando, eles têm muito mais histórias no Pantanal do que eu tenho, da novela. Eles tinham um lugar que chamava To You You Dance. Que era um quarto... Mais um, Sérgio. Sérgio está louco para conhecer o Pantanal. Que era um quarto. Um quarto não. Não era bem um quarto. Era um espaço onde eles botavam uma música, um estroboscópio, uma coisa assim, virava uma boate, eles bebiam e conversavam e tal. Então, aquela confraternização toda, que hoje eu sei, porque, enfim, a gente, né? Eu sou uma pessoa que hoje eu gosto do meu vinhozinho e tal, e eu sou muito mais... Social. Social. Confraternizo e tal. Naquela época eu não era. Eu era mega careta, entendeu? Então, eles se divertiam. Eles bebiam depois da gravação. Eles jogavam truco. Eles jogavam não sei o que. Eles dançavam. Então, eles tinham uma vida que a crica eu não tinha. Sete horas da noite eu estava com luz de vela, lendo livro e dormia. Porque não tinha gerador, então acabava tudo. Era tudo luz de vela. Mas ninguém também te convidou para o You Dance. Claro que convidou. E eu falava, não, gente, eu vou dormir e tal. E eu falava, não, gente.